A marcar a atualidade desta terça-feira, 19 de setembro, no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, a decorrer hoje em Nova Iorque, o presidente brasileiro Lula da Silva foi o primeiro chefe de Estado a discursar e insistiu sobre o agravamento das alterações climáticas. Na Líbia, depois da tempestade da semana passada que fez milhares de mortos, o hospital de Benghazi alerta para as graves consequências a nível psicológico e para as necessidades de acompanhamento psiquiátrico. E neste jornal poderá ainda ouvir um escritor guineense, Ernesto Dabo, sobre a preparação política dos que lutaram clandestinamente em Portugal pela independência da Guiné-Bissau. Estes são alguns dos temas que vamos tratar neste jornal, sob controle técnico de Mussalho Chile. No primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, a decorrer hoje em Nova Iorque, o presidente Lula da Silva foi o primeiro a discursar. O chefe do Estado brasileiro denunciou a desigualdade que continua, segundo ele, a reger as relações internacionais, num contexto marcado pelo agravamento das alterações climáticas e lançou um novo apelo à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ouça-me. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas à pandemia da Covid-19, crise climática e à insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes intenções geopolíticas. Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Esta fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lo maior representatividade e eficácia. Ouvimos o presidente brasileiro Lula da Silva a discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Na Gorno-Karabá, as autoridades esparatistas arménias deste território encravado no Azerbaijão denunciaram esta terça-feira, 19 de setembro, a ocorrência de tiros intensivos por parte de Baku. O Azerbaijão confirma ter lançado uma operação militar que qualifica de antiterrorista. Mais informações com Miguel Martins. O Azerbaijão anunciou esta terça-feira ter lançado operações antiterroristas, defendendo que o objetivo é expulsar o que disse serem grupos armados arménios. Em comunicado, o ministro da Defesa do Azerbaijão disse querer repor a ordem constitucional e que estava a atingir apenas alvos militares. No entanto, a Arménia respondeu que as suas forças armadas não estão presentes no Karabakh. Estas tensões ocorrem na sequência da morte de seis pessoas na explosão de Minas, uma operação que as autoridades oficiais do Azerbaijão atribuíram aos separatistas arménios. A Rússia apelou hoje ao Azerbaijão e à Arménia para que ponham fim à violência e ao derramamento de sangue na região. Ao fim do dia, a presidência do Azerbaijão mostrou-se aberta a negociações em caso de rendição das forças do Karabakh, apelando aos arménios da região para que entreguem as armas. Nos últimos meses, as tensões têm sido crescentes nesta região do Nagorno-Karabakh, um território do Azerbaijão onde vive uma maioria arménia e que resultou em duas guerras, a última tendo ocorrido há três anos. Praia. 99.3 FM. Na Líbia, milhares de pessoas morreram ou continuam dadas como desaparecidas depois do violento temporal da semana passada. São também muitos os feridos e as pessoas a precisarem de acompanhamento psiquiátrico. Khalil Kwaider é o responsável de comunicação do Hospital de Benghazi, no leste da Líbia, perto da cidade de Derna, muito afetada pela tempestade. Ele contou à RFI no terreno os casos com os quais estão a ser confrontados de pessoas em estado de choque. Temos muitos casos de pessoas que perderam o uso da palavra sob o efeito deste enorme choque. Alguns choram ao querer falar. É o caso de dois idosos. Temos duas crianças que deixaram de falar, apesar de todos os nossos esforços e do nosso apoio psicológico. Também há o caso de uma menina de 14 anos que perdeu vários membros da família e que não consegue chorar. A mãe pede adeus para que ela chore, na esperança de que isso a alivie. Ela continua, porém, sem conseguir. Outros sobreviventes de Derna, tratados no Hospital de Benghazi, dão conta da sua dor, às vezes da sua ira. Os primeiros socorros estão a ser dispensados graças a uma mobilização nacional e internacional, mas várias ONGs locais apelam a que a comunidade internacional envie para a Líbia especialistas em psiquiatria. Ouvimos Khalil Kuaider, responsável de comunicação do Hospital de Benghazi, ao microfone de Uda Ibrahim, numa tradução de Miguel Martins. Em Moçambique, é oficial, os grupos terroristas atacaram e mataram na sexta-feira, na aldeia de Nakiting, no distrito de Mucimboa da Praia, em Cabo Delgado. A confirmação é do ministro da Defesa, que não avança detalhes da investida terrorista, assumindo apenas que se trata de um acto de vingança, depois do abate pelas tropas nacionais de um dos seus principais líderes, o moçambicano Bunomar Machud. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. Em imprensa na capital moçambicana, o ministro da Defesa confirmou, e sem surpresas, o ataque dos grupos terroristas na passada sexta-feira à aldeia de Nakiting, em Cabo Delgado, onde populares, reporta a morte de 12 pessoas. Com a ação que culminou com a liquidação de uma parte da liderança deles, é natural que eles queiram mostrar não só à comunidade nacional, mas também à comunidade internacional de que continuam ativos. Cristóvão Schumann assegura, contudo, que as tropas moçambicanas e as suas aliadas do Rwanda e da Samim vão continuar a combater os extremistas. Toda a capacidade que deve ser gerada deve continuar do nosso lado. Não baixarmos a guarda no sentido de que aniquilamos a cabeça da cobra, mas de que há sacrifícios que temos que continuar a fazer para que, de facto, haja zero ocorrências de atividades de terroristas. O ministro moçambicano da Defesa, Cristóvão Schumann, reitera o apelo à população a estar vigilante e a denunciar movimento de pessoas estranhas nas suas comunidades de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. A Guiné-Bissau comemora, no próximo dia 24 de setembro, os 50 anos da sua independência. Uma independência obtida ao cabo de 10 anos de luta armada, iniciada em 1963 contra o regime colonial português. O escritor guilhense Ernesto Dabo entrou nessa luta através de uma ação clandestina em Portugal, no começo dos anos 70, na fase final da guerra. Ele contou à RFI como foi a sua preparação política. A preparação começou, digamos assim, com muita leitura e tinha um grande amigo meu, que era também o nosso coordenador, tinha vários, mas estava o caso do Flinto Barros, que nos coordenava as células em Portugal e ele forneceu-me muita coisa em termos de livros que me ajudaram a compreender uma série de situações. E também havia alguma literatura que até nem era clandestina, era quase aberta. Por exemplo, li o Franz Fanon e percebi muito do que estava errado em mim e nos outros, através do Franz Fanon e depois também tive a sorte de as estruturas clandestinas conseguiram acesso ao que foi o seminário de 69 em Conacri, organizado por Amílcar Cabral, pelo PGC, e isso foi tudo compilado. Eu tive acesso a isso em 71, no final de 71, tive acesso a esse documento e vou-lhe dizer, não durei 24 horas, li tudo, anotei e isso despertou-me uma série de outras ideias e acabou por consolidar em mim a ideia de que estava no caminho certo. Ouvimos o escritor guiniense Ernesto Dabo numa entrevista de Liliana Henriques, uma reportagem que poderá ouvir na íntegra depois deste jornal e que faz parte de toda uma série sobre os 50 anos da independência na Guiné-Bissau. Em Marrocos, milhares de alunos regressaram às aulas, são cerca de 30 mil crianças na região de Al-Aouz, que, afetadas pelo sismo de 8 de setembro, foram colocadas em salas de aulas seguras ou transferidas para outras instalações na capital Marrakech. E nas aldeias mais remotas, enquanto se aguarda a reconstrução das escolas, foram instaladas cerca de 200 tendas de campanha equipadas com material escolar.